Nessa aula eu vou falar sobre o método white que significa direita, então a palavra white significa direita, consiste em pegar da direita para a esquerda a quantidade desejada de um determinado texto. Então vou abrir aqui a planilha modelo que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você praticar comigo o conceito aqui do comando white. Estou aqui com a planilha aberta, vou dar aqui um Alt F11 para acessar o editor VBA e Ctrl R para acessar o VBA Project. Estou aqui com o formulário, eu tenho aqui o receptor do retorno da função white, vou pressionar aqui a tecla F4, o nome dele é TXT Receptor, tenho aqui o TXT com o texto original, o nome dele é TXT Texto Original e tenho o TXT White. Aqui eu vou digitar a quantidade de caracteres que eu quero e aqui em cima eu quero que seja exibida o resultado. Então vamos fazer isso, vou dar dois cliques aqui no controle white, no controle que eu nomeei TXT White e vou fazer o seguinte, TXT Receptor, na propriedade texto, vai receber o método white da classe VBA e quando você abre parênteses, ele está te perguntando aqui, qual é a string, ou seja, qual é a expressão. Então o texto que eu quero validar aqui no método white vai ser o que tiver digitado aqui, tá bom? É o TXT Texto Original. Então aqui, TXT Texto original na propriedade texto. E a quantidade de caracteres que você quer? Eu quero a quantidade que tiver no TXT White na propriedade texto. Só que aí tem aquela mesma questão do do left que a gente fez na aula passada, que vai dar erro. Então, para não dar erro, eu vou escrever aqui ó, um erro goto erro. Lembrando que eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque não vem ao caso, estou fazendo só para tratar o erro, tá? Então vamos salvar o nosso projeto e dar um F5 para executar. Vou escrever aqui então o meu nome, Edivan Cabral da Silva e aqui eu vou colocar a quantidade de caracteres que eu quero que apareça aqui em cima, da direita para a esquerda, referente a esse texto aqui. Vou colocar um, dois, vou colocar dez, ó, nove, oito e assim vai. Então o left é da esquerda para a direita e o right é da direita para a esquerda. Então o que eu queria falar sobre o método right é isso. Se você gostou aí do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, favoritar o vídeo e se inscrever no canal. Qual dúvida pode postar aqui comentário ou entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp ou por e-mail. Forte abraço e até o próximo vídeo.